Pronto? Ah, é? Tá, eu tô descendo, eu tô descendo. Que foi? Eu já volto, tá? O Gopal tá aí. Diz que tem urgência pra falar comigo. Eu já venho. Raul? Mike. Quando foi isso? Agora? Fica de sobreaviso pra qualquer eventualidade. Nunca se sabe o que Gopal pode ter descoberto. Melhor não arriscar. Tá bom? Diga, Gopal. Você tá com algum problema? Estou com um problema sim, senhor. Diga. Se eu puder ajudar, tenho a certeza que eu ajudo. Não podemos ir pra um lugar mais reservado. Podemos subir pra minha suíte. Não, não, senhor. Eu prefiro falar com o senhor sozinho. Aqui fora está bom. Tá bem. Vem aqui, então. Diga, Gopal. O senhor me perguntou se eu estava com algum problema. Eu estou com um problema sim. Pensei muito antes de vir aqui falar com o senhor, me decidindo se devia vir ou não. Se o senhor ia me entender ou se ia me levar a mal. Pode falar, Gopal. A caixa de bombom que a Dona Ivone me deu estava envenenada, senhor. Envenenada? Como assim, Gopal? Quase mata o meu cachorro que conseguiu comer um antes de mim. Gopal? Estou lhe dizendo, doutor. Eu sei que a caixa estava lacrada. Nem posso imaginar como o veneno foi parar ali dentro, mas estava lá. Será que tinha passado o prazo de validade? Só se foi isso. Mas mesmo assim é incrível. Esses bombons são conhecidíssimos. Nunca se ouviu falar de uma coisa assim? Era veneno, doutor. Bom, então vamos perguntar onde a Ivone comprou aquilo. Deve ter sido aqui mesmo, no hotel. Senhor. A Dona Ivone não gosta de mim desde o dia que eu descobri umas coisas. Descobriu o quê? Que ela disse que vai ao salão de beleza para o senhor, onde não tem salão de beleza. Espera aí, Gopal. E que aquela casa no condomínio que ela disse que comprou para vocês não existe. Eu passei hoje de manhã para confirmar. E tem mais. O senhor... Para. Para por aí. Você está acusando a Ivone de quê? De tentar me matar e de estar enganando o senhor. Que risco, Gopal? Você está bem? Bebeu alguma coisa? Tomou alguma droga? Arebaba, senhor. Eu já imaginava que o senhor não fosse acreditar, mas Gopal precisava falar. Era isso, então? Era. Tá bom, Gopal. Eu que não acreditava quando a Ivone falava de você, né? O que ele queria, amor? Coisa de doido. Os bombons estavam envenenados. O quê? Os bombons que eu dei para ele? Que tal? Meu Deus, mas o que Gopal... Por que ele está fazendo isso comigo, Raul? O que ele tem contra mim? Diz que não foi vendida a nenhuma casa, no condomínio. Que o seu salão de beleza também não existe. Mas que mal eu fiz a essa pessoa, me diz. Porque não quis mais o motorista. É por isso que eu não tenho direito. A humanidade é muito ruim mesmo. Meu Deus, não dá mais para confiar em ninguém. Eu não acredito mais em ninguém. Eu tenho medo das pessoas, Raul. Eu tenho medo, 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 sabia? Não fica assim, não chora. Ivone, para com isso, Ivone. Se controla. Ele que não está bem. O Gopal que não está bem. Raul, nada justifica uma agressão dessas, Raul. Eu sei, amor, eu sei. Não chora, vai, por favor. Não faz isso. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Amém.